Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Konishuwa, pessoal! A gente falou ontem que foi um dia do ida, né? Com várias derrotas dolorosas Mas nada como um dia depois do outro Este terceiro dia de Jogos Olímpicos de Tóquio foi um dia do Brasil E agora vocês vão saber mais o porquê disso Evandro e Bruno Schmidt estrearam com vitória no tiebreak Contra a dupla chilena Marco e Estevam Grimaldi O jogo foi a estreia deles em Tóquio pelo grupo E E eles vencem por 2x7x1, então de 25x15, 16x21 E 15x12 no set de desempate As nossas leoas empataram com o Comitê Olímpico Russo em 24x24 E as russas são as atuais campeãs olímpicas Os grandes destaques do jogo ficaram por conta da nossa goleira Babi E também da melhor do mundo ali Ana Satya foi muito bem na sua estreia também nas Olimpíadas Na canoagem Slalom Ela conseguiu marcar o tempo de 106,82s E garantir vaga na semifinal olímpica A nossa bicampeã mundial chegou com tudo nas águas de Tóquio Ainda nas águas, mas dessa vez nas piscinas O quarteto brasileiro do revezamento 4x100m livre masculino Garantiu vaga na final com um time formado Por Breno Correia, Gabriel Santos, Pedro Spajari e Marcelo Quereguini Os meninos do Brasil fizeram um tempo muito bom de 3 minutos, 12 segundos e 59 centésimos Agora é só esperar a grande final O quinto destaque deste terceiro dia olímpico Fica por conta da nossa seleção feminina de vôlei Que estreou com vitórias Ter uma vitória alucinante diante das sul-coreanas 3x0 por Brasil, parciais de 25x10 Sim, 25x10 25x22 e 25x19 O grande destaque da partida fica por conta da nossa campeã olímpica Fernanda Garay E também da levantadora Macris Que soube jogar as bolas certinhas e colocar todo mundo para jogar Com um tempo de 7 minutos, 14 segundos e 26 centésimos O remador brasileiro Lucas Verheim Ferreira Garantiu vaga na semifinal do single skiff masculino Aquela prova de 2.000 metros Para esperar o brasileiro garantir a vaga na final Dos 6 remadores que vão disputar a vaga com ele 3 se classificam direto para a final olímpica A estreia do surf nos Jogos Olímpicos já é um marco histórico dentro do esporte mundial Mas o Brasil conseguiu ainda colocar 4 atletas nessas disputas E mais, o Brasil conseguiu colocar 4 atletas nas oitavas de finais Sim, todos os nossos surfistas se classificaram diretamente para esta nova fase da competição Ítalo Ferreira conseguiu o melhor tempo no masculino com 13.67 pontos Gabriel Medina, por outro lado, conseguiu também se classificar com 12,23 pontos Já no feminino, Tatiana Weston Webb garantiu sua vaga com 11,33 pontos E Silvana Lima classificou, mas não em primeiro lugar A brasileira conseguiu se classificar com 12,13 pontos Agora esperar para ver se a gente vai conseguir ganhar essas duas medalhas no surf masculino Além, claro, das medalhas no feminino Avisa lá que ela chegou Ela, Rebeca Andrade, mostrou o baile de favela para o mundo diretamente de Tóquio A nossa ginasta conquistou 3 vagas em finais individuais nas Olimpíadas Além disso, ela conseguiu um feito maravilhoso Ela se classificou para a final do solo com a quarta melhor nota Pontuando 14,066 pontos Já no salto, ela conseguiu a terceira melhor nota Sim, ela pontuou 15,100 Se a Rebeca parasse por aí, tudo bem Mas não A nossa brasileira conseguiu ainda um degrauzinho a mais Ela se classificou para a final do individual geral Que conta com todos os quatro aparelhos Na segunda posição Agora eu pergunto para vocês A Rebeca ficou em segundo lugar Quem será que ficou em primeiro? Sim, ela mesma A lenda dos Estados Unidos, Simone Biles Gente, a Rebeca ficou atrás apenas da Biles Vocês têm noção do que isso representa para a ginástica artística brasileira? Gente, isso é grandioso demais Além da nossa Rebeca, da nossa estrela A Flavinha também conseguiu se classificar para a final da trave Ao contrário da Rebeca, ela abdicou do individual geral Depois de cair de mau jeito no solo E agora vai ter que se recuperar até a disputa das finais O judô brasileiro manteve a tradição de conquistar ao menos uma medalha em jogos olímpicos A primeira desse esporte em Tóquio Veio com o Daniel Cardinin Ele conquistou as medalhas de bronze na disputa até 66kg masculino Daniel começou a sua caminhada rumo ao pódio olímpico Vencendo o egípcio por Ipom Na sequência, ele enfrentou um romeno e conseguiu vencer com um Vasari Nas quartas de final, veio a grande surpresa O brasileiro conseguiu eliminar com um Vasari Ninguém mais e ninguém menos que o italiano Manuel Lobardo Que é só o líder do ranking mundial Mas infelizmente na semifinal, o brasileiro encontrou dificuldade para superar o japonês Ifumi Abe E acabou sofrendo um Ipom E não conseguindo chegar à final dos jogos E na disputa do bronze, ele conseguiu superar o israelense Baruch Shmailov com um Vasari E assim, ele abriu as portas para este esporte fazer o que sabe fazer de melhor Que é levar alegria aos brasileiros dentro dos Tatã Eu disse que esse terceiro dia foi pra lá de especial, não é? E eu não poderia finalizar este terceiro pódio olímpico Sem não mencionar a primeira medalha do Brasil Lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 E ela veio com o que? Ela veio com um esporte estreante Sim, o Skate Street Conseguiu trazer a nossa primeira medalha E ela é de prata Kevin Hoffler conseguiu marcar 36.15 pontos E ficou atrás apenas do japonês e também favorito Um dos favoritos por estar em casa E à frente do estadunidense Jagger Eaton Eu disse, foi lindo Esse terceiro dia em Tóquio foi maravilhoso Com duas medalhas Duas medalhas Agora é esperar que a nossa primeira medalha de ouro Venha logo Certo? Espero que vocês tenham gostado E sejam ansiosos também Para o que está por vir Lá das Olimpíadas de Tóquio Sayonara